oi oi meus amores sejam bem-vindos à cozinha rápida e fácil terceiro vídeo num só dia sim porque hoje é uma dica especial e eu resolvi fazer um vídeo especialmente para ela este desmoldante caseiro aqui é especial gente porque além de econômico vocês poderão utilizar tanto para forma com bolo para pudim ou biscoito então vamos ao preparo é muito fácil gente é só colocar numa xícara ou num potinho uma colher de sopa de farinha de trigo uma colher de sopa de óleo vegetal e uma colher de sopa de margarina aí é só misturar isso tudo até formar um creme e untar a forma ou do assadeira que você vai utilizar é tão versátil que aqui utilizei para untar o papel manteiga do pão rústico e ficou perfeito gostou da dica então compartilha com seus amigos nas redes sociais segue lá no instagram arroba cozinha rápida e fácil beijos e até o próximo vídeo